Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, cê estou aqui no programa Na Mira, porque hoje é um pé pro fim de semana Valdir, bom dia. É isso mesmo Luiz, bom dia, bom dia a todos aí de casa, é isso mesmo. Sexta-feira chegou meus amigos, vai ter música depois, vai, vai diretora, se tiver música a gente vai dançar. Então quero convidar vocês a partir de agora meus amigos, a ficar aí quietinho com vocês, deixa lá o controle remoto do lado, mas pegue o telefone, que eu quero que vocês interajam com a gente, ligam aí, já sabem os nossos números, interajam, entrem em contato conosco aí, tiver que fazer denúncia, façam suas denúncias, tá, desde que sejam verdadeiras, que é dessa forma que nós queremos compartilhar, queremos manter esse programa. sempre. É isso mesmo, gente, muita informação e muita diversão aqui no programa Na Mira, porque a gente também costuma brincar com a bandidagem, a criminalidade que está afetando não somente Manaus, Valdir, mas no interior do Amazonas, muita correntinha, meu povo, então fica com a gente até 11 horas, nós vamos estar aqui. Beleza? O programa Na Mira já está no ar. Seja muito bem-vindo. Olá, meus amigos, então já vamos começar com uma notícia boa. Na última quarta-feira, um jovem de 16 anos foi apreendido, ele é suspeito de matar um homem na zona leste da capital. Valdir, Adriano, é que vai narrar pra gente essa história. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver quando o adolescente chega, faz os disparos contra a vítima, ele olha para confirmar se o homem está morto e depois vai embora. Na delegacia, ele disse que o motivo do crime teria sido uma briga entre os dois. O Ítalo, que seria a vítima, teria lhe dado um tapa no rosto, eles teriam discutido há uns dias atrás e isso o levou a se armar e posteriormente esperou a melhor oportunidade e foi lá e executou a vítima em plena luz do dia. Não estava preocupado em ser identificado ou não, foi lá e executou a vítima friamente e a gente vê que é triste ver uma situação em que um adolescente com apenas 16 anos de idade já comete crimes tão brutais. Segundo a polícia, o adolescente também é suspeito de atirar em uma empresária durante um assalto em novembro do ano passado. Ele teria levado 40 mil reais da vítima. O dinheiro que ele adquiriu com o produto do roubo, ele teria comprado quatro pistolas, quatro ou cinco pistolas. Então, a gente percebe que ele tem o intuito não só de roubar, e sim depois de adquirir material bélico para posteriormente cometer novos crimes. Ele distribuiu essas armas lá no bairro onde ele atua, né? E então, mas já fizemos várias diligências e estamos tentando localizar esses armamentos para posteriormente apreender e tirar de circulação. A lista de crimes dele na polícia ainda tem tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi levado para a delegacia do menor. Obrigado, aí eu chamei meu xarával de Adriana e ouço lá a voz da Bárbara. Não tem nada errado. Então, gente, o cara faz, comete o crime, comete o roubo, comete o assassinato. Aí eu penso, imagino eu, não, o cara está passando por necessidade, cometeu lá o assalto, assaltou lá, levou 40 mil reais. Então, cometeu o crime, cometeu, mas agora ele vai parar, está com uma grana boa. Vai montar um negócio para ele aí, vai tentar de alguma forma se redimir, vai pedir perdão para Deus, vai parar. Mas não, ele comprou, investiu em armas, entenderam aí? Comprou quatro, cinco armas para continuar o ramo, não quer sair. Mas aí vocês pedem, pode ir, tem que ter compaixão. É um menor de idade, é um adolescente, vai ter compaixão dele, vai. Vai tu ter compaixão dele, que quando ele te pegar na reta, ele não vai ter de ti, não. Não vai ter. Então, marginal, olha aí, simplesmente derrubou. Levou uma discussão banal e voltou lá e fez o serviço bem feito. Agora, infelizmente, meu povo, como eu acabei de falar aqui, é 17 anos. Apenas 17 anos, sabe lá, quantos crimes já cometeu, quantos crimes tem na corte. E agora, meu amigo, vai completar os 18, passar a maior idade, né? Já vai ter responsabilidade, né? Já vai passar a ter responsabilidade. Mas vai estar solto, vai estar solto. Porque chega essa idade, a maior idade, 18 anos, acabou. Não tem mais crime contra ele, não tem mais registro de nada contra ele. A fichinha ficou limpa. Igualmente, a ficha do Valdir aqui. Nunca respondi em nenhum processo. Mas eu já tenho mais de 18 anos, acreditem. Tenho mais de 18 anos de idade, tá? Bem mais de 18 anos. Então, Luiz, mais um bonitinho aí. E, infelizmente, não podemos mostrar o belo rosto dele, mas esperamos, pelo menos, até completar os 18 anos, que ele permaneça atrás das graças. É isso mesmo, Valdir. Agora eu pergunto de você que está aí em casa. Me diz o seguinte, você acha que ele vai mudar? Você acha que o pensamento dele é mudar a história dele? É tentar, a partir de agora, estudar? É tentar, a partir de agora, fazer uma faculdade? Não mesmo. É isso que todo dia a gente briga aqui, a gente fala pra você que está aí em casa. A gente tenta, né, mostrar pras autoridades que tem que mudar as leis. Que tem que, de alguma forma, prender camarada que tem 15, 16, 17 anos, que sai matando os outros. Eu acho um absurdo. Uma pessoa que tira a vida de uma outra pessoa, né, e acha que vai ficar tudo bem. E fica tudo bem. Porque esse camarada tem 17 anos. Foi apresentado na delegacia de homicídios e sequestros. Ele não foi roubar galinha, não. Ele não foi roubar ovo, não. Ele matou uma pessoa. Matou uma pessoa. 17 anos sendo apresentado na delegacia de homicídios, meu povo. É isso que você está vendo. Vai ser solto e a ficha dele vai ser zerada. Agora me diz uma coisa. Uma pessoa que resolve investir em negócios de arma, sendo que já é homicida. Você acha que é uma pessoa de bem? Você aí de casa, você acha que é uma pessoa que está aí tentando fazer um bem para a sociedade? Não vai, minha... Não vai. E olha só, eu já quero atender aqui a primeira ligação de hoje, sexta-feira. E eu quero pedir para você, você que está aí do outro lado, participe com a gente. Você vai entrar no ar e falar sua denúncia. Mete a boca do trambone, meu amigo. Faça sua denúncia. Vamos lá para o bairro da paz. Alô, bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia, minha querida. A senhora está no ar. Manda a brasa. Eu quero denunciar o seguinte, que meu quadrado saiu para trabalhar às cinco e meia da manhã. Pegou o serviço de 40, foi assaltado ali na máquina de Teixeira, próximo da Ronda, um matagal. Os caras vieram desde o T1, dentro do ônibus. Eles bem vestidos, tudo com pistola e tinha um que estava com machadinha. Super violento, meu quadrado está em choque. Levaram tudo dele, até a mochila dele que fez roupa do trabalho. Não dispensaram nada, levaram tudo. Fizeram arrastão dentro do 640, por volta das 6 e 47 horas da manhã. Essa é a área da 17ª SICOM. 17ª SICOM. Olha aí, vamos manter o alerta, sabe por quê? Porque 5 e meia da manhã, meu povo, o camarada está saindo para trabalhar. Foi abordado por criminosos. Nem em dia de chuva, nem numa sexta-feira, os ladrões dão descanso para a população. Agora você vê aí o depoimento, né, da enteada, dizendo aí que os camaradas chegaram fortemente armados. Levaram tudo, zeraram todo mundo, minha gente. Pelo amor de Deus. A gente reforça aqui, Coronel Bonatis e toda a nossa polícia do estado do Amazonas voltar a fazer a nossa operação catraca, né? Nós sabemos que estamos aí, né, em momento de operações, em continuação da Operação Pilar, mas vale a pena a gente investir. Vale a pena a gente não ficar de folga. Porque a bandidagem não tira folga, Coronel. A bandidagem não tira. Nesse momento a gente percebe que precisamos olhar com mais carinho, né? Que a segurança pública precisa olhar com mais carinho para a sociedade. Porque não adianta, não adianta. A bandidagem é o seguinte, a gente prende um, nasce dez. Não sei que fruto é esse do mal que fica solto aqui no Amazonas. Agora, gente, como a bandidagem não dorme, a gente vai para a próxima notícia aqui no programa da Mira. Um homem foi preso em flagrante e outros dois foram detidos durante a quarta fase da Operação Luz na Infância. Com eles, a polícia encontrou materiais com conteúdos pornográficos, minha gente, envolvendo aí as nossas crianças e adolescentes. Me chapinhamos na tela, Dona Mira. A quarta fase da Operação Luz na Infância começou logo nas primeiras horas da manhã aqui em Manaus e em mais 26 estados brasileiros. Durante a ação, um consultor de informática de 51 anos foi preso em flagrante na casa dele, na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Na residência do homem, a polícia prendeu notebooks, CDs, HDs e videogame que contiam materiais pornográficos. Segundo informações da polícia, os suspeitos foram identificados pela Diretoria Nacional de Inteligência, que colheram informações em ambientes virtuais. No momento da chegada da polícia, na casa do consultor de informática, ele estava assistindo vídeos pornográficos. No apartamento dele já foi possível o técnico averiguar a presença de uma enorme quantidade, um vasto material contendo cenas de abuso sexual infantil. Então, nesse local, ele foi dado voz de prisão e foi conduzido para cá e também foi trazido todo o material que ele tinha, computadores, notebook, celulares, para que a gente possa, também através da perícia, diagnosticar se ele era protagonista daquelas cenas. Outras duas pessoas também foram detidas nas zonas sul e leste da capital. Todo o material apreendido com esses dois suspeitos vão passar por perícia para saber se há envolvimento deles nessa operação. O consultor de informática foi autuado em flagrante por armazenamento de fotografia, vídeos de sexo envolvendo crianças e adolescentes e vai passar por uma audiência de custódia. Gadaíme Chapeão, vocês acham que eles são os únicos? Esse camarada aí de cinquenta e poucos anos e as outras duas pessoas também foram presas? Você aí de casa, você acha que eles são os únicos que fazem isso aqui em Manaus? São os únicos a fazerem aqui no estado do Amazonas? Essa operação, vale ressaltar, aconteceu em todo o território brasileiro. Teve força nacional envolvida, teve toda a polícia do Brasil envolvida aí para tentar prender esses doentes. Camarada desse não é ser humano, não. Camarada desse é um animal que faz isso. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo, eu não sei o que passa na cabeça desses animais não. Seriamente, o camarada assistir filme pornográfico envolvendo crianças e adolescentes é porque o cara não tem o mínimo raciocínio, não tem nem mente. É um animal, é um doente. Entendeu? Mas graças a Deus, a polícia está trabalhando. Doutora Joyce Coelho, sempre nativa, sempre operacional. Essa daqui é a delegada da DEPCA. Olha aí, ó. Que estava participando. Conseguiram informações e colocaram esse camarada agora para trás das grades. Agora a única coisa que ele vai assistir, se ele quiser, é bandido fazendo coisa com bandido. Bandido fazendo coisa com bandido. Entrou na mira, meu parceiro. Você entrou na mira, ó. Acabou pra você. Atrás das grades. Valdir, graças a Deus, né? Menos camaradas desses, menos doentes para dar trabalho para a nossa polícia, para a nossa população. É isso mesmo, Luiz. Eu posso até destacar aqui que eu acho que essa operação é a mais relevante que nós podemos anotizar aqui durante a nossa semana inteira. Porque é onde preserva as nossas crianças. Então isso é um destaque para a gente. É um destaque para a gente. Salvou, salvou uma criança em um ano. Para nós já é muita coisa. Então se continuar essas operações aí durante toda a semana, e fique durante todo o mês, durante o ano inteiro, para tirar das ruas. Para tirar lá do computador, da internet, esses imaginais. Que eu quero reforçar também, que não só a polícia tem que trabalhar em cima disso. Mas nós pais temos que ter o nosso cuidado dentro de casa. E não permitir que as crianças acessem a qualquer coisa. Então tenham determinado cuidado. A internet é um mundo aí muito grande, que nós não temos o conhecimento. Eu sou leigo em tudo. Valdir é leigo em tudo. Principalmente a internet. Mas as crianças hoje já nascem sabendo como mexer nessa ferramenta que é a internet. Então é um mundo muito perigoso. E onde esses imaginais aí sabem muito bem como conduzir. Lá por trás do teclado, eles são as melhores pessoas do mundo. E as crianças inocentes caem na deles. Então vamos ter nosso cuidado dentro de casa também. Agora falando, quero voltar aqui para falar um pouquinho da Avenida Marques Teixeira. Olha, tem um cidadão que está reclamando. Mandou uma mensagem para mim. Valdir, a notícia aí. Pede mais policiamento na Marques Teixeira. Próximo lá, a casa de show, Planeta Talismã. Diariamente não, semanalmente ele tem que fazer aquele tratamento de hemodiálise. Sai quatro e meia da manhã. É um tratamento que é muito complicado de se fazer. Então ele sai nesse horário e é assaltado nas paradas de ônibus. Então vamos pedir mais policiamento. Já estou pedindo mais policiamento nessa área aí. Então não só ele foi assaltado, mas várias pessoas que saem desse horário para o trabalho. Tá bom? Temos alguém que está na ligação para dar a compensa. Olá, alô, bom dia. Bom dia. Fala com quem? Com a Lúcia. Pois não, Lúcia, estou lhe ouvindo. Meu amor, eu queria falar em prol de todas as mães sobre o que você acabou de falar em relação aos cuidados na internet. Infelizmente, hoje, não é que tem que ser só responsabilidade da polícia, realmente, tem que ser responsabilidade de todo mundo. Hoje em dia, infelizmente, nós sabemos que tem mães, pais, pessoas responsáveis que trabalham, mas a gente não tem que abrir mão das nossas crianças. É um absurdo, criança pequena, ter acesso a tantas coisas e aquela pessoa não está ali verificando o que está sendo feito, o que está sendo visto pela criança. Poxa, a educação começa de casa, a educação começa do seio familiar. E hoje em dia, infelizmente, as nossas crianças são vulneráveis por falta desse apoio da família. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu confesso, eu por ter que responder inúmeras mensagens, no telefone, no WhatsApp, no próprio Face, meio que eu estou com a minha família, eu fico um pouco desatento. Mas nós temos também que nos policiar, para dar exemplos também para os nossos filhos. A minha filha chama a minha atenção por isso. Eu limito ela, o horário dela, usar o telefone dela, aí ela fala, o senhor pode, né, pai? Vamos lá, para outra matéria. A corrigidoria da Polícia Militar apura denúncias de assédio sexual praticado pelo gestor da CMPM-8, que é da Compensa, né, com o Colégio Militar, Zona Oeste de Manaus, contra ex-funcionários da escola. Ele foi afastado da direção do colégio, depois de áudios, conversas em um aplicativo de mensagens, com conteúdos duvidosos que vazaram nas redes sociais. Em um dos áudios, o tenente-coronel Ed César de Souza Cordeiro, gestor do CMPM-8, na Compensa, relata situações pessoais da sua vida sexual. É um desejo meu, né, é um gosto meu, nunca fiz isso, e eu acho, deve ser muito bom, um sexo a três, certo? E eu me agradei de você e pedi dela e ela aceitou. Em um segundo áudio, ele é questionado sobre a sua sexualidade. Mas eu tenho um carinho especial por você, sim, também. Apesar de que você me atrai, você, assim, me desperta um tesão, mas eu não sou um animal, não, um selvagem, que só pensa em sexo. Eu gosto de fazer sexo, transar, gosto. Mas isso é apenas um aspecto da minha vida que eu tenho de positivo, porque gay eu não sou. Além dos áudios, prints de uma conversa de um aplicativo de mensagens também vazaram nas redes sociais. Nelas, o gestor chama duas ex-funcionárias da escola para fazer sexo a três. Em outro momento, ele negocia com uma delas. A notícia desses áudios e conversas pegou de surpresa os alunos. Não esperava isso dele, da parte dele, porque a gente via nele uma pessoa para nos inspirar pela história dele, pelo que ele havia contado para a gente. Então, isso nos deixou chateados. Alguns pais foram na página da escola, alunos e tudo mais, e é isso que aconteceu. E as pessoas envolvidas não eram da escola. Como aluna e mulher me colocaram nessa posição, eu não me senti muito bem, porque eu pensei que isso pode acontecer com qualquer outra aluna, ele pode chegar com esse papo para qualquer outra aluna, e isso é desrespeitoso para qualquer mulher. Os áudios também chegaram ao conhecimento das mães das alunas, o que causou preocupação. Como mãe, eu acho que todas as mães ficam preocupadas. Eu escutei o áudio, né? E eu não conheço a voz dele, porque eu não sou acostumada a falar diretamente, mas todos os alunos estão falando que é a voz dele mesmo. A Polícia Militar do Estado do Amazonas informou por meio de nota que já está ciente dos áudios, onde supostamente o diretor dessa escola da Polícia Militar está envolvido em atitudes inadequadas. Um documento enviado pela Polícia Militar comprova que o gestor foi afastado das suas funções nesta quarta-feira, e o caso deve ser investigado pela Corregedoria da PM. Mas, até onde o envolvimento desse diretor com as ex-funcionárias da escola pode ser uma relação normal ou assédio? Na verdade, a vítima tem que ser subordinada a ele, em razão do emprego, cargo e função. E ele, na verdade, ele se prevalece do cargo que ele tem de ser superior àquela vítima, constrangendo ela a ter vantagens ou favorecimento sexual por causa do trabalho, por ele ser o chefe, por ele ser o superior àquela vítima. Meu Deus do céu, o cara é gestor de uma escola militar daqui do nosso estado. Onde você chega, os pais chegam, entregam lá, a partir daquela porta ali, os pais sentem seguros. Já entreguei ali. Muitas pessoas, muitos pais de família lutam para ter suas filhas, seus filhos, numa escola dessa que é referência aqui no nosso Amazonas. E fora também, por todo o Brasil, nós temos boas referências nas nossas escolas militares. Mas não podemos deixar que um gestor desse apague tudo isso. Não podemos. Mas pedimos também a Secretaria de Segurança Pública, a Corregedoria aí da Polícia Militar e a Corregedoria Geral que apura esse caso. E saber também se tem alguma aluna aí que foi vítima dele. Não quero até acusar ninguém não. O delegado expôs aí a opinião dela, expôs a situação, que não eram mais funcionárias, as mulheres lá já eram ex-funcionárias. Então vamos ver de que forma se enquadra o crime aí. Mas pela conversa do cara, meu parceiro, Quero uma, quero duas, quero três. Pô, isso é de um coronel militar? Isso é para a gente ouvir da boca de um coronel? Não é. Não é. Tudo bem que ele tem direito lá duas ou três, seja quantos quiserem ir com ele. Mas não me oferecer vantagem em cima disso. Isso não é correto. Isso não é correto. Eu não quero eu aqui ser moralista disso, não. Eu acho que cada um faz da sua vida sexual o que bem entende. Mas tem que saber os seus limites. Tem que ter seus limites. Eu não quero dizer aqui que eu sou santo, que eu sou melhor do que ninguém. Mas nesse caso aqui, ele é um gestor de uma escola. Então ele tem que ter sim seus limites. Então infelizmente pedimos aí a apuração desse caso realmente, se tem alguma vítima, se foi realmente concluído algo a mais do que nós noticiamos aqui. Luiz, infelizmente aconteceu isso, nós mostramos aqui na mira, que é a nossa obrigação. Vamos esperar agora que a polícia apure, que realmente esclareça esses fatos aí. É isso mesmo. Agora eu fico pensando na família desse camarada, né? Como a família recebeu essa denúncia? De repente você pensar, pô, não sei se ele tem família, não sei se ele é casado, se ele tem filho, mas imagine você, né? Pô, meu pai é gestor de uma escola, de ensino ali militar, onde aprende ali a pessoa a ter um caráter, né? Verdadeiro, um caráter íntegro. E de repente o gestor age dessa forma. Age desta forma. Você percebe que até a aluna ficou com medo. Ficou pensando assim, meu Deus, mas como é que a gente passa por essa situação? É, no gestor, alguém que a gente tinha que confiar. e de repente acontece isso. É, meu povo. 10h42, meu povo, muita notícia, muita informação aqui pra você. Quero agradecer sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook, você que está nos assistindo pelo canal 10.1, na nossa nova TV em Tempo. Programa na mira, audiência total. Então faz o seguinte, liga pra gente, faz sua denúncia, fala aquilo que está acontecendo na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, que a gente joga aqui no ar e você vai ficar sabendo tudinho, beleza? Próxima notícia, a Polícia Civil apresentou agora pela manhã três pessoas da mesma família, sabe o que? Envolvida em um homicídio. É, a família se reunia, bora matar alguém, e matava. Mataram um adolescente de 17 anos, minha gente. O crime ocorreu no dia 11 de março deste ano, loteamento Águas Claras, no bairro Novo Aleixo. A Meixa Pema foi lá, acompanhou tudo e acompanhou também a apresentação desses camaradas. Na tela do Namira, agora. Telefone, minha diretora. Eita, minha gente, olha aqui, minha gente, eu não vi o TP. Eu não vi o TP, Chica, eu não vi o TP, Tony. Olha só, nós vamos falar para o telefone aqui, né, que é a Meixa Pema, que acompanhou essa coletiva e vai nos passar as informações. Alô, Mei. Oi, 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 Luiz, Valdir, bom dia, bom dia a todos, que acompanham o programa do Namira. Estou aqui na delegacia, pesquisada, em homicídio do Céu S, na Zona Leste de Manaus, muita chuva aqui na nossa cidade, mas vamos falar do caso dessa apresentação, que envolve três pessoas. que é o Douglas Jonathan, de 24 anos, a Lei de Mar, de 35, e o Maurício dos Santos, de 37 anos, que é esposo da Lei de Mar. Eles estão se sentindo, já para finais mutilar, o adolescente de 17 anos, identificado como Ismael Calisto. O crime apostou no dia 11 de março, lá no bairro Águas Claras, na Zona Norte de Manaus. Segundo uma atriz da polícia, no dia do crime, a vítima teria sido um desentendimento com o Maurício, esposo da Lei de Mar. O adolescente estava bebendo em um bar, quando eles brigaram. O que aconteceu? O Maurício chamou mais três sobrinhos para beberem junto com ele, na casa dele. Depois que o adolescente saiu desse bar, ele passou em frente à residência do Maurício, foi quando o Maurício e os sobrinhos passaram a agressir desse adolescente. Eles achavam, depois das agressões, que o adolescente estava morto. Só que botaram o adolescente dentro do carro e quando ele pretendiu jogar o corpo, achando que o adolescente já estava morto, o adolescente teve uma atitude de tentar fugir de dentro do veículo. Só que ele foi alcançado e arrastado pelas ruas do bairro Águas Claras. Inclusive, ele teve a mão decepada por uma testa dada de outros suspeitos. O que aconteceu? A motivação desse crime é o seguinte. A vítima já teria tido vários sentimentos com o Maurício e com a Lei de Mar. Eles são marido e mulher e tem uma filha de 15 anos de idade, uma adolescente de 15 anos, que estaria tendo um relacionamento amoroso com o Ismael Cadiz, que é a vítima. Então, no caso, tanto Maurício quanto a Lei de Mar não queriam esse relacionamento. Foi praticamente isso a motivação dos filhos. E eles praticamente armaram, segundo a polícia, foram arquitetados justamente para matar esse adolescente e, segundo a polícia, em envolvimento com o tráfico de drogas. Esses três dos seios que foram presos também têm envolvimento com o tráfico de drogas ali na área do bairro Águas Claras. Mas outras duas pessoas participaram desse crime e estão forajidas e estão sendo procuradas pela polícia. Luiz, mais detalhes desse caso, a gente traz daqui a pouco no programa Agora e mais tarde no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Luiz. E aí, meu chapeão, obrigado pelas informações. Olha só, meu povo, essa matéria completa eu não vou poder trazer amanhã porque dia de sábado não tem na mira. Mas você vai acompanhar aqui em seguida na nossa programação o programa Agora que vai estar com o VT fechado mostrando sobre tudo isso e também no Jornal em Tempo às 6h20 da tarde, minha gente. Agora, que história enrolada, hein? Que história enrolada e um crime bárbaro, né? Camarado não satisfeito perceber que o rapaz ali, o jovem não estava morto ainda arrastou o corpo do cara por todo o bairro. Imagina a crueldade desses camaradas. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você uma coisa interessante pra você que está aí em casa sempre tendo participação com o tráfico de drogas. Então, todos os dias nós avisamos a que você, jovem 15, 16, 17 anos pra não se envolver nessa situação porque é um caminho que não tem volta, minha gente. É um caminho que não tem volta. Entendeu? Quando você entra no mundo da criminalidade quando você entra pra querer vender droga pra querer ganhar dinheiro rápido é uma coisa que vai rápida e que pode terminar rápida na sua vida quando você vai preso ou quando você vai morto. Valdir, um crime cruel os camaradas arrastaram o corpo do jovem e não satisfeitos com o que tinham feito já tinham espancado o cara e acabou que a pessoa veio a óbito mas agora menos três pra incomodar a sociedade amazonense. Verdade, Luiz como você bem frisou aí todos com envolvimento no tráfico de drogas mas como você já conhece o Valdir todos estão envolvidos então que resolvam pra lá e um já pagou o outro só atrás das grades vai por aí e vai então só eu deixo o meu recado não se envolvam com isso não se envolvam tá e um jovem de 18 anos foi preso com mais de 700 trouxinhas de drogas no Alvorada a repórter Meixa Piama traz esses detalhes pra gente foi na mira a prisão desse jovem aconteceu nesta quinta-feira por volta de 11 horas da noite ele foi identificado como Jorge Felipe Veiga da Silva de 18 anos e com ele a polícia apreendeu 694 trouxinhas de oxi 10 trouxinhas de maconha além de porções de cocaína e uma balança de precisão segundo a polícia eles receberam uma denúncia de que o Jorge Felipe estaria comercializando drogas ali na rua São Francisco no bairro do Alvorada zona centro-oeste de Manaus que é o bairro onde ele mora quando os policiais montaram uma campana bem próximo à residência dele para verificar se a denúncia era verdadeira os policiais ficaram em via pública ali mesmo aguardando Jorge Felipe sair da casa dele no momento em que ele saía da residência ele foi abordado pelos policiais que encontraram com ele de início 20 trouxinhas de maconha durante essa abordagem o Jorge Felipe disse que o restante de todo o material estaria na residência dele também na rua São Francisco no bairro do Alvorada zona centro-oeste de Manaus foi quando os policiais foram até a casa dele e encontraram todo esse material que totalizou mais de 700 trouxinhas de drogas o Jorge Felipe foi encaminhado para o décimo DIP onde ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas e a associação para o tráfico agora ele está preso e está à disposição da justiça eu volto com você aí no estúdio obrigado volta as imagens lá da droga por favor depois aí quero destacar ali a balança quero chamar atenção para o povo de casa sobre a balancinha é um item indispensável nesse mundo do tráfico de drogas cara mais de 700 eu não sou traficante eu sou usuário eu sou usuário eu sou usuário usuário eu comprei para a gente usar então tem mais de 700 365 dias ao ano dois anos eu comprei lá para dois anos vou usar aqui durante dois anos tá ressaltando aqui volta aqui essa aqui senhora mãe senhor pai quando vê um objeto desse na sua casa uma precisão uma balança de precisão desconfie chame lá seu filho chame a sua filha e converse com ele o porquê o porquê que essa balança está aqui em casa ou fale logo então vou chamar a polícia e se a polícia fizer o exame técnico ela já vai apurar ali se teve algum vestígio de droga então é uma dica do Valdir aqui se identificar eu quero ressaltar também meus amigos que ele ainda não passou para audiência de solta ódia porque se ele chegar com essa mesma carinha aí na frente do juiz lamentando e dizer que é usuário ele pode ser solto ele pode ser solto e quero destacar também que a polícia quando faz uma preensão dessa através de campanas fazendo às vezes fica semanas dias noites de madrugada tentar pegar no flagrante para flagrantear colocar atrás das grades aí chega a justiça com os modos dela de que não pode colocar junto com os bandidos mais perigosos porque senão vai sair um marginal maior aí solta aí lá no presídio não tem espaço está super lotado eles ficam assim quando vai nós alguma matéria fazer essas imagens lá dentro do presídio eles ficam assim super lotados cacete por que que tu é prontão para ir para lá por que se tu estivesse trabalhando tu não teria ido se mas um trabalho digno não é esse tipo de trabalho não tá isso não é trabalho quando eu destaco isso quando o Valdir fala muito aqui é porque isso aqui meu amigo vai acabar nas mãos das nossas crianças vai acabar na mão dos nossos adolescentes é porque se eles pegassem as drogas deles compartilhassem com os marginais junto com eles das facções lá do inferno não tinha problema mas não eles levam a aliciar recrutar os nossos jovens as nossas crianças então por isso a minha revolta então peço isso aqui é o juizado que vai aqui hoje hoje é hoje ou talvez segunda-feira não mas amanhã tem plantão vai passar na audiência de soltódio não libere não libere porque ele não é só usuário não que não acredite que ele vai ficar dois anos usando essa droga Luiz é isso mesmo meu povo 1053 é a situação difícil da nossa juventude né a gente pede pra todos os dias pra mudar de atitude mas não quer mas não quer 1053 meu povo temos uma ligação lá do bairro São Francisco que vai trazer uma denúncia sobre tráfico de drogas alô bom dia alô já tá no ar minha querida pode meter a boca no trombone bom eu gostaria de fazer uma denúncia é porque assim tem um bar aqui no bairro São Francisco que passa a noite e o dia é de domingo a domingo então na frente do bar ficam os moleques lá vendendo droga é o seguinte a gente quer dormir não consegue eu acordo praticamente 4 horas da manhã pra ir trabalhar entendeu e eu passo na frente do bar eu vejo aquela confusão toda é moleque vendendo droga pra cá é moleque vendendo droga pra ali eles amanhecem o dia incomodando os vizinhos entendeu a família deles não se incomoda mais mas eu me incomodo muito porque eu passo ali todos os dias eu fui assaltada semana passada quase na frente do bar eles não estão nem aí a dona de lá infelizmente deve ser guarda-costa dos drogados de lá sei lá entendeu é muito perigoso vocês poderiam dar uma volta lá porque a gente fala pros policiais a gente denuncia sabe o que eles fazem para o lado dando a maior gargalhada e não resolvem nada eu passo todos os dias ali eu tenho medo infelizmente tá ok então minha querida a nossa produção vai anotar o seu endereço vai anotar todas as informações a gente vai repassar para a polícia agora minha diretora é a área de quem ali? São Francisco não lembra? a gente vai verificar a gente vai verificar então terceira se conta terceira se conta estão me dizendo aqui que é terceira se conta então pronto terceira se conta vamos dar uma voltinha lá vamos parar um pouquinho de gargalhar né porque ela está dizendo que vocês gargalham não é o Luiz que está dizendo mas ela disse que a polícia é gargalha e não vai resolver o problema e não é isso para acontecer ainda que seja brincadeira ainda que seja uma fala aqui muito não confiável a polícia tem que investigar o que está acontecendo não dá para chegar e dizer para um orador que não é verdade aquilo que está acontecendo porque se está acontecendo todo dia a mulher já foi assaltada os camaradas estão usando droga na frente do bar tem que dar uma volta tem que ver a situação não pode ficar rindo gargalhando na cara da sociedade não porque a mulher sai todo dia para trabalhar já foi assaltada e a policial não apareceu lá sendo que há denúncias diárias não pode debochar não é assim que a gente quer noticiar a polícia aqui debochando da sociedade mas é agindo e prendendo quem tem que prender agora eu vou dar um recado para essa dona do bar a senhora está sendo conivente com esse tipo de situação a senhora acha que a senhora não pode ser presa não? está na hora de a senhora prestar atenção porque assim que a polícia bater lá e prender os camaradas que estão usando droga a senhora acha que eles vão acreditar que a senhora não está vendo? que a senhora não está sendo conivente? a senhora vai entrar na mira a senhora vai aparecer aqui nesse telão aqui atrás do Luiz e aí eu vou fazer que nem a polícia está fazendo com a moradora aí eu vou rir à vontade da senhora 10h56 meu povo polícia pede apoio da população para identificar e prender uma mulher também envolvida em um curto ocorrido em uma clínica no centro de Manaus é a meia e chapiama está direto aí atrás dessa bandidagem aqui na tela do Namira esse casal está sendo procurado pela polícia civil depois de assaltar uma clínica de radiologia e diagnóstico na última terça-feira dia 26 de março na rua Tapajós no centro da cidade segundo informações da polícia esse casal entrou na clínica e se passou por pacientes a mulher começou a distrair os funcionários fazendo perguntas conversando enquanto o homem entrou em uma sala e furtou três cabos condutores que pertencem a um aparelho de ecocardiograma que está avaliado em aproximadamente 60 mil reais em seguida o casal saiu sem serem identificados tranquilamente da clínica desde então a polícia civil passa a procurar esse casal aí que cometeu esse assalto na última terça-feira quem tiver informações desse casal pode entrar em contato pelo número 91485290 que é o telefone da polícia civil ou até mesmo procurar a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações na rua Jota, no bairro Alvorada, 3, zona centro-oeste de Manaus você terá a sua identidade preservada eu volto com você aí no estúdio Obrigado, meu chapinha é uma mulher que está tomando banho e não fez chapinha não ela não fez chapinha porque senão o cabelo levanta traz na tela aqui eu quero ver a cara dessa mulher eu já ia chamar ela daquilo que não pode chamar mas traz não, eu quero a cara dela eu quero a cara dela quero a cara dela, não quero a cara do marido dela eu quero ela estampada aqui na tela porque pra mostrar pra mostrar pra você que está aí em casa mulherada briga por espaço em tudo quanto é canto mas agora até na criminalidade a mulher quer ter o espaço dela olha aqui a cara dessa mulher pilantra trabalhar ela não quer estudar ela não quer ela já tem uma certidade, tenho certeza que ela tem filho criar os filhos não quer, né minha senhora? criar os filhos não quer agora brincar, né? de assaltar até porque eu trago uma notícia pra você que eu já trabalhei com negócio de saúde um aparelho de ecocardiograma, minha gente dói no bolso dói no bolso que uma clínica mais de 60 mil reais, minha gente é mais de 60 mil reais aí a mulher pega nós demos notícias ontem de um camarada que estava internado numa unidade hospitalar o camarada saiu e foi assaltar e foi preso né? agora se essa mulher está distraindo o pessoal se ela se ela enche a tela não me traz não enche a tela dessa mulher aí pilantra agora perceba que se ela já tem todo o já sabe como fazer o movimento pra enganar os pacientes não, os funcionários esse não é o tipo de primeiro assalto não ela não está estreando não isso não é estreia dela não essa mulher aqui já joga nesse time faz tempo já joga no time da criminalidade faz tempo distraiu todos os funcionários né? aí o parceiro dela o comparsa dela lá com aquela máscara ali pra não se contaminar com a criminalidade dela né? porque ele já é o fruto criminal né? e aí foi lá e simplesmente roubou levou aí você traz o vídeo aí que ninguém percebeu né? quem estava ali na recepção não percebeu eles saem tranquilos, tranquilos como se não estivesse devendo nada a ninguém agora a única coisa que ela vai dever né? é atenção pra família dela porque ela vai parar atrás das grades ela vai parar atrás das grades porque quando aparece no programa na mira minha gente quando aparece no programa na mira acabou é xadrez minha filha é xadrez e ainda vai ter que pagar vendeu já? já vendeu o instrumento? vai ter que pagar vai ter que pagar a casa caiu pra ti agora minha gente ô minha juíza minha juíza se prender a mulher não libera não não libera e não deixa ela atrás das grades porque mulher como essa aqui não merece estar na rua não porque senão vai pra outra clínica e outra clínica e outra clínica vai montar uma organização criminosa fazer que nem aquele jovem lá que foi preso com um monte de arma aí acabou pra sociedade acabou pra sociedade é minha gente agora diga minha diretora minha gente olha essa notícia que eu tô recebendo aqui da minha diretora as audiências de custódia né que o Valdir fica louco quando fala em audiência de custódia a partir de agora vão ser feitas por videochamadas você pode acreditar nisso? vão ser feitas presta atenção traz o Márcio pra me falar sobre isso aqui pessoal olha agora pela manhã aqui no fórum Enoque Reis um preso que estava com as mãos algemadas pra trás aguardava por audiência tentou fugir ele ainda correu pulou o muro aqui do fundo do tribunal regional eleitoral mas foi detido por dois policiais ele acabou levando um tiro na perna e com isso acabou detido foi levado até o primeiro distrito de grado de polícia daqui a pouquinho você vai ver os detalhes dessa informação graças a Deus apesar do susto aqui no fórum ninguém saiu ferido segundo tribunal eles estão terminando de providenciar a questão das audiências por videoconferência pra que presos não tenham que ser trazidos dos presídios aqui pro fórum e situações como essa acabem ocorrendo então espero vocês daqui a pouquinho um abraço obrigado Márcio mas como se o camarada já vai lá já vai pra ser solto deixa fugir logo olha a cara do camarada tá parece o Michael Jackson no thriller tá parece o Michael Jackson no thriller tá fazendo foi ele que gravou o clipe thriller do Michael Jackson tá todinho minha gente minha gente camarada pulou o muro Valdir camarada pulou o muro do fórum e fugiu mas graças a Deus a polícia conseguiu prender ele mas olha a cara tem ele aí rapaz é incrível é impressionante se for pra prender bandido se não for pra liberar tudo bem videoconferência o camarada nem comparece no fórum mas vai desce direto pra prisão agora se for pra soltar agora se for pra soltar deixa aí deixa pular o muro vai soltar Valdir é isso mesmo Luiz o Luiz já falou tudo agora infelizmente nós estamos aqui é Brasil isso é Brasil essas audiências acontecem em outros países acontecem mas aqui no Brasil nós nos destacamos é muita lezeira é muita lezeira aí vai ser por conta vai ser por conta de videoconferência meu Deus agora precisa ouvir um animal desse não precisa não precisa deixe lá ele um ano dois anos preso depois a gente chama pra ouvir agora exposto também pessoas pedestres pessoas transiuntos que estavam lá próximo correram risco por conta de alguém que já era pra estar atrás das grades e estar passeando na rua porque tem que levar pra essas malditas audiências brincadeira eu quero agora aqui agradecer a audiência da Andréia do Tancredo Neves tá ela filho mãe marido até o cachorro ela chama hoje pra assistir manda alô pra todo mundo aqui que eu vou assistir vou chamar todo mundo também apesar do que nem precisa quando tá chega lá 10 e 15 todo mundo corre pra sala pra ver o Namira e também para o Ney do quilômetro 17 a estrada Manacapuru Novairão Ney aquele forte abraço meu amigo agora Luiz tem algum beijo pra mandar ou a gente chama direto aquela senhora então tem que mandar um abraço pro meu povo de Tefé povo amar povo querido que nos dá audiência aqui todos os dias também um abraço pra minha mãe pro meu pai pra minha noiva que tá me assistindo e pra você que nos acompanha de segunda até essa sexta-feira aproveita seu final de semana seguro não faça nada de errado ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira chamar ela Valdir mas antes de eu chamar eu tenho que mandar um beijo pra Cuxi que hoje é sexta-feira beijos quero dizer bom dia Valdir bom dia Luiz quero dizer que Luiz ainda chama a esposa de noiva ele acabou de mandar um beijo quero mandar um beijo pra minha noiva um beijo pra minha esposa minha linda te amo mas Márcio não sabe tu não sabe tem uma noiva por fora é a noiva dele é a mulher dele mesmo entendeu é noiva é mulher namorada é tudo se referindo a outra pessoa não é a mulher dele é só a mulher dele é só é só a mulher tá nervoso tá nervoso Valdir tá nervoso Luiz segue meus passos é só uma tudo bem só tem uma mulher tá sério e a mulher a mulher era não é mulher e continua sendo namorada essas coisas todas obrigado Márcio é você top nesse momento o espírito do gago não aparece não é o espírito do silêncio quem é o espírito do gago quem é o espírito do gago bom trabalho tchau meninos até segunda-feira tchau